Olá meus amigos, estamos iniciando mais um vídeo de dia de colheita de cocos. Eu resolvi compartilhar com vocês, espero que vocês gostem e se divirtam conosco, porque a gente trabalha com muita alegria, sempre com bastante brincadeiras. Então acompanhe aí o nosso vídeo, se gostar, se inscreva e não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Também deixe aquele like para poder fortalecer. Hoje nós vamos carregar 4 mil cocos, uma parte nós já colocamos em cima do caminhão e agora vamos colocar o restante. Que Deus abençoe e acompanhe o vídeo. Quem está vindo buscar esses cocos é o nosso amigo Beto, amigo e cliente. Ele leva esses cocos para a vitória da conquista e de lá é distribuído para toda a região. Aqui nós estamos na Fazenda Baixinha, município de Anagesto do Oeste Baiano, pouco mais de 500 quilômetros da capital Salvador. E aí pessoal, começando a carregar. Ô Beto, está querendo que manobra para colocar o fundo para cá, que a gente já passa por lá para carregar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aí está bom Beto, está bom. E aí, vamos lá. Com a vista sonora, vai! Depois que bate... Agora é hora de descarregar, né? Vai, Fá! Trabalha, Fá! Pega um caixinho de coco aí, com essa camisona de cavalgada Carrega de vez em... Só João tá chegando! São João! Ai, ai! Acho que é perfeito que ele tem que pegar... Sofre, velho! Devagar, Tantanista! Ótimo! Devagar! Devagar! Meu Deus, não mata burro! Ele vai lá com o marido... Meu Deus! O cara é de porra pra caramba esse piloto, velho! Porque tem a entrada dentro da roça, ó! Põe no âmbito... Põe no âmbito... Vai, Fá! Vamos! 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 Agora é coisa de cinema Mais um dia de trabalho Mais um dia de carga de coco O caminhão está quase carregado Uma bela paisagem para vocês verem Está pesado, cuidado com a tola Está afundando Está afundando Balançou, legal Aí pessoal Carrada pronta Olha aí para vocês verem Deu uma carrada bem grande mesmo 4 mil coco Fora o do leite das crianças Que o menino coloca aí para Beto Dá um sorriso de Beto Estamos terminando por aqui Deus abençoe, até o próximo vídeo Fui embora Mãos O que acontece com a loja? O que acontece com a loja?